Meu nome é Fernando Almeida, sou especializador de frota da referência locadora, especializado em terceira seleção de frota e locação de pessoas físicas. Pertencemos ao grupo Transposta Crist, tem 50 anos de mercado, hoje em dia, uma frota de mais de 2 mil carros. Nós passamos a utilizar o sistema antifruto da SEPTICAR, de cofre brindado, e deu resultados bastante expressivos e tem dado frutos muito bons. A redução foi muito expressiva nesse tipo de evento sinistro, né, de força de veículos, e inclusive causou uma melhora na nossa formação desse tipo de incidência de frota. Então, é um equipamento, assim, muito bom, eu recomendo para quem utiliza com frota, tanto pessoas, não só para empresas que terceirizam frotas, porque empresas que bloqueam frotas é um equipamento que reduz muito esse tipo de situação e o custo, né, um valor, um custo-benefício e muito compensatório.